Se você parou pra ouvir esse vídeo, é porque Deus tem algo pra falar pra ti. Sabe por quê? Porque a palavra fala que nenhuma arma preparada contra a tua vida prevalecerá. Porque aquele que te guarda, ele não dorme, pois o guarda de Israel não dorme. Eu quero te dizer, fica tranquilo no meio dessa situação. Fica tranquilo no meio dessa adversidade. Fica tranquilo no meio dessa aprovação. Porque Deus tá te aprovando pra te aprovar depois. Se estão falando mal de ti, é porque você tem dado fruto. Se estão te perseguindo, é porque você tem dado fruto. Se estão inventando falso testemunho, te caluniando, é porque você tem dado fruto. Porque tem um ditado que diz que nenhuma pedra é lançada em uma árvore que não dá fruto. E se estão te lançando pedra, é porque você tá incomodando o inimigo. E creia que no meio dessa humilhação, que no meio aonde você está sendo criticado, Deus te levantará e te... E aí E aí Obrigado.